Mais 3 minutos de aquecimento, mais um que faltava 4 minutos de aquecimento A menos que vocês não queiram 3 ou 2, não precisa 4 minutos Eu sigo a regra Dudu E aí, 3 minutos? 3 minutos Não tem que acrescentar o tempo que faltava antes do... Então vamos seguir nos 3 minutos Os pilotos estão prontos O Luciano está pronto, que foi quem pediu o tempo Se os pilotos não se opuserem, a gente já pode retomar Não, Flávio Não, na frente não Não, entra Guto Ou o Guto entra Atenção pilotos, 3 minutos de aquecimento Pista aberta, valendo Pista aberta, valendo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aperta mais. Atenção, pilotos e mecânicos. Todos os carros para o box. Procedimento de largada. Pilotos e mecânicos. Pilotos, o Murilo na posição que está atrapalha. Pode ficar aí, Murilo. Tomando bronze. Assuma as posições no grid. Primeiro, Larga Puto. Segundo, Evandro. Em terceiro, Sandro. Em quarto, Luciano. Então, que mantenha a posição original. Boa sorte, pilotos. Boa sorte, mecânicos e gandulas. Aguardem a contagem. Cuidado para queima da largada. Atenção, falendo a contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Carros ao chão. Atenção, falendo a contagem. Atenção, falendo a contagem. Posição após um minuto. Carro número 13, 2, 3, 1. Carro número 12, 3, 4, 1. Carro número 13, 1. Carro número 14, 1. Carro número 14, 1. Qu時間uio, o marido a contagem. Carro número 14, 3. Estopervo pela batida na entrada da curva e posicionamento após 2 minutos na traseira do piloto mútuo, tirou a perda de posição, vai apagar agora, vão, punição cumprida, o piloto Luciano assumiu a segunda posição. Atenção ao boxe do carro do Luciano, a primeira parada para abastecer o piloto mútuo, o cimento corrige a bolha, tenta dar uma dobradinha se puder, pode encatar em um outro carro, num toquezinho lateral, beleza, está corrigido o problema. Cuidado Murilo para não atrapalhar, a gente abaixa por aqui. Vai lá Murilo. Murilo, essa posição não. Aí atrapalha Murilo. Todos os pilotos na mesma volta, melhor tempo. Quatorze, meia meia do piloto Evandro. Quatorze minutos de drive. Posicionamento após 5 minutos. Carro número 3, 13, 2, 1. Obrigado Emerson, isso aí que eu ia pedir. Valeu. Combina de caminhos e caminhos vai tomar contra a cabeça dura e sóaide. Carro número 3, 1 e-mail. Se inscreva no canal. 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 E aí Soltou de novo. Se inscreva no canal. E aí